Como corrigir o erro do npm run serve? Um erro que é muito comum na hora de iniciar um projeto em Vue.js ou um React. Depois de iniciar o projeto tem que executar aqui o código npm run serve para poder abrir lá no navegador o nosso projeto. E esse erro aqui é escrito em verde e é comum aparecer falando que está com problema no Node. Falando em digital, envelope, home times, esse erro aqui. Tradução falando sobre envelope, insuportado. Esse escrito em verde que eu vou deixar na descrição aqui, esse erro que aparece. E esse erro está relacionado com a versão do nosso Node que está instalado aí na sua máquina. Depois de criar um projeto em Vue, se quiser adicionar a Vue.tify também aparece esse erro escrito em vermelho aqui. Tudo isso é erro da versão do Node. A gente vai descobrir como resolver agora. Então aqui no prompt de comando, depois de digitar npm install node, nvm, né? Eu digitei aqui o nvm ls, esse comando aqui. Descobri que estava falando aqui em verdinho aqui que era o Node 17 que estava sendo usado. Aqui embaixo fala qual que é a versão que está sendo usado. Padrão, esse default aqui, o 17, que é a última versão que tem ali do Node, mas não é LTS. Então como que eu resolvi esse problema? Eu vim aqui e digitei esse outro comando aqui que resolveu o meu problema. Que foi esse daqui que eu estou marcando em branco aqui, ó. nvm install menos menos LTS. Com esse daqui, ele identificou qual que era a versão. A LTS é a última aqui hoje em dia. É 16.14.0. E agora ele transformou essa versão aqui em padrão. 16.14.0. É de novo o comando nvm ls. E agora o verdinho está esse daqui, ó. Versão 16.14.0. Antes estava 17, estava dando um erro toda hora aqui no meu projeto. Agora depois de resolver com esse nvm, parou de dar esse erro aqui. Já consegui iniciar o view, o viewtify. Tudo funcionando. E agora está resolvido. O problema era o Node não conseguir instalar o viewtify. Agora está instalado. Tem esse vzinho aqui. Quer dizer que está aplicado aqui no view. E é só terminar a programação aqui e fazer do meu jeito o site. Então, para quem estava tentando resolver esse problema da inscrito em verde aqui. A solução é o Node. O problema no Node. É só instalar o nvm-lts que resolve o problema aí. Está resolvido, tá? Se inscreve aqui no canal para receber mais vídeos sobre programação. Beleza?